MÚSICA Paulinho buscou o cruzamento, boca do gol, cabeçada! Gol! Braga subiu de cabeça o alto volante da equipe do Marcílio Dias. Esse é o cara, camiseta número 5. Braga, repõe a bola na área, o desvio e o gol! Gol! Contativa de bola enfiada. Braga, repõe a Braga, chutou para a defesa! Vem o Brusque, bala enfiada. Corte por baixo na bola, legal. Saiu cheio de moral ali o Braga. Tentou o lançamento. A bola no Braga, vem o chute, espalma, Beliato! Vem o chute de novo! Na parte para cima do Braga, melhor para o Braga, com muita qualidade e muita experiência. Ele já arma o contra... A bola bateu no Matheus Santana, recupera a Braga. Vem Braga, abre na direita para Gabriel Salle. Vem de novo o time do Juventus. Vene, fica na marcação do Braga. Braga na roubada de bola, meteu para o Diego, já recebeu ali pelo meio. Braga, recolhe pelo meio. Dá na frente para o Diego, deixou passar para o Alisson. Pico da área, rola a bola mais atrás para o Braga. Ainda Braga, de novo lá para a direita, para o Diego, olhou para a grande área. Toque de calcanhar do Medina, boa jogada, Rodrigo vai no fundo. Cruzamento bloqueado pelo Braga, escanteio. Bate à frente. Descupou bem agora o Eduardo Melo, marcou firme o zagueirão. Está jogando o Braga. Luquinhas. Voltou o Recife, cruzamento para dentro da área, corta Braga de cabeça. Errou no passe, ficou no Romarinho. Romarinho no Roger, inverte bola para o Diego lá pelo setor direito. Lançamento na frente, lançamento feito para a chegada do Diego. Braga, mete na ponta direita. Cruzamento, Braga na área, sobe. De ataque para o Fernando, cruza, explode em cima do Roger Braga. Lançamento. Não conseguiu matar, Braga de primeira, Toledo. Mais uma vez não faz o cruzamento. Chegou Braga, no ratinho. Se pinta o jutebol. Tiago Alagoano, chamou para o cantinho. Pensa, pode fazer o cruzamento, é desarmado. Pode ligar o contra-ataque. Por que você é o cravo? Por que você é o cravo? Por que você é o cravo? Correndo ao Maicunjo. Braga. Mais a finta ali, o Braga. Joga na lateral. Tá aí Danielzinho Pra cima dele, Braga rouba a bola Braga Inverte o jogo pra Renan Castro Aí o Braga Tem o Matheus Paulinho invadiu, bateu em cima do Braga Mais uma vez com Roger Braga Saiu bem aqui com a bola no pé o Genville Encarrega o Braga Olha a liberdade que tem O Braga ali no meio de campo Fernandinho Consegue o passe, Braga interceptou Sobrou com o Joãozinho Corta a defesa Sai jogando com o Braga Nojo, Braga Lançou pra Ratinho Posição legal, Ratinho Luiz trouxe pro meio Adiantou demais Corta o volante Roger Braga